Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Tom, recebi o diagnóstico de diabetes. Se eu emagrecer, eu me curo do diabetes? Nesse vídeo eu vou trazer essa resposta. E você vai entender como a gordura do nosso corpo interfere no tratamento do diabetes. Então fica comigo até o final, se inscreva no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha, vem muita informação pela frente. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. E eu já começo esse vídeo te convidando para conhecer o portal Um Diabético. Anota aí, www.undiabético.com.br e me siga também nas redes sociais, arroba umdiabético. Vamos falar então sobre a perda de peso, se isso faz curar o diabetes? Lembrando que o diabetes tipo 1 não tem cura, tá gente? É uma doença autoimune, portanto, as células de defesa acharam que o pâncreas, as células ali do pâncreas que produzem a insulina eram uma ameaça, atacaram. Nosso pâncreas parou de produzir insulina. Então, o que a gente vai compartilhar aqui é para quem tem o diabetes tipo 2. E aí vocês vão entender se de fato, quando você perde peso, você consegue curar do seu diabetes. E a gente precisa entender o que a gordura faz, quando você está acima do peso. O que acontece com o seu corpo? Vamos lá, eu conversei com o Dr. Rodrigo Siqueira, daqui a pouquinho ele vai responder para a gente também a relação do diabetes e do peso, né? Mas ele me disse o seguinte, quando a pessoa está acima do peso, a gordura corporal funciona como uma barreira para a ação da insulina. Ou seja, a pessoa que tem diabetes tipo 2, ela tem uma produção de insulina. A insulina que está ali, ou ela não é produzida na quantidade adequada, ou ela não consegue agir da forma como deveria. E aí a gordura funciona como uma barreira, impedindo a ação da insulina. Então é importante lembrar que o controle do peso é importante no tratamento do diabetes, para evitar a resistência insulínica. E é sempre bom reforçar também, né, que o bom tratamento do diabetes, ele prioriza uma alimentação equilibrada, atividade física, um tratamento ajustado, né, para a pessoa, para que seja eficiente, saúde emocional. E aí a gente quer saber, quando a pessoa perde peso, ela pode se curar do diabetes? Para responder essa pergunta, eu convidei o doutor Rodrigo Siqueira, endocrinologista, diretor do Centro de Diabetes do Rio de Janeiro, e ele vai trazer essa resposta de forma clara, objetiva, para você. Olha só. A gente evita o termo cura do diabetes, a gente utiliza mais o termo remissão. Ele é mais frequente naqueles indivíduos que têm um diagnóstico curto, em geral, menos de seis meses, que aderiram a uma mudança de estilo de vida, com dieta, exercício, né, e com uma perda de peso grande, né, superior a 10 a 15 quilos, né, e a gente evita falar em cura, porque uma vez que esse peso volta a subir, o indivíduo volta a ficar sedentário, né, o diabetes, ele pode reaparecer, né, então a gente costuma usar o termo de remissão, como se ele estivesse ali adormecido, né, como um termo mais próprio, mais real, né, para esse processo. Tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço, pessoal. Boas glicemias para vocês. Tá aí, doutor Rodrigo. Obrigado pelos esclarecimentos. Então, vale reforçar, tá? Cura de diabetes não existe. Pode acontecer a remissão do diabetes. É como se o diabetes estivesse dormindo, e se você voltar a ter os hábitos de antes, ganhar peso, por exemplo, esse diabetes volta como antes, né, e a glicose sobe novamente. Claro que isso não acontece para todos, né, essa remissão, como o doutor Rodrigo já esclareceu. Você gostou dessas informações? Comente aqui que eu quero saber o que você está achando. A sua opinião é muito importante. Tem alguma sugestão? A crítica? Pode colocar também nos comentários que eu estou de olho, tá bom? Boa glicemia e até a próxima. Beijo e tchau, tchau.